Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Encontro de Fadistas da Ilha do Feial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. Do pico vem uma voz feminina que nos vai interpretar, oiça lá, o senhor Vinho. É a primeira vez que ela está nestes eventos, por isso eu peço uma grande salva de palmas para a Lisete Dias. Oiça lá, o senhor Vinho, vais responder com toda a franqueza, porque é triste toda a firmeza, até encontra no seu caminho. Lá vou beber um cupido ou mais, até com pessoas pacatas, amigo Vinho, em desalinho, posso-me sempre, faz-me andar de gatas. É mau procedimento e a intenção naquilo que faz, tenta-se desequilíbrio e não há equilíbrio que seja capaz. As coisas da física falham e é vertical, de qualquer lugar, oscila-se, se deter e deixa de ser do ventricular. Ainda guardo o calor do sol e assim que eu acedo, ouvi-te aumentar o valor, seja de quem for. Na boa conta, peso e medida, eu só faço mal a quem, me julgue ninguém, faz pouco de mim, quem me trata como água e ou defensa, paga o braço e assim. Você tem razão e em gratidão, falar mal do vinho e eu provar o que digo, vamos ver o amigo a mais um cupinho. Obrigada. 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 Obrigada.